Dessa parte, pode ter cara que dirige igual eu, igual eu acredito que tenha, mas melhor não. A sensação que eu sinto quando eu pego uma estrada, acaba todas as minhas dores. Quando eu vou trocar de habilitação, agora é três anos, por causa da minha idade, a gente fica triste, né? Toda a vida eu dirigi, e eu chegar a esse ponto de eu não poder dirigir mais. No Detran, eu fui fazer o teste, ele me reprovou. Eu não gosto nem de falar nisso, que vai ser emocionante. Quem não fica chato, eu perdi a carta. Pra onde você tá me levando? Você já vai ouvindo. A CIDADE NO BRASIL Eu acho que você vai dirigir agora. Júlia? Tá pronto. Tchau, tchau. Tchau.